Morde a sua barriga, vovó. Manda um beijo para a mamãe, Rafa. Não saia daí, que agora vem o Best Yacht, e em seguida, Princesa do Mar. Olha, Rafa. Manda um beijo para a mamãe, e em seguida, Princesa do Mar. Manda um beijo para a mamãe, e em seguida, Princesa do Mar. Manda um beijo para a mamãe, e em seguida, Princesa do Mar. Para a hiperatriz do antigo Japão Oitava 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 Vamos vai Oi, oitava Tibum Ajuda Ajuda vovó Vai lá pro chão que ele vai dançar Põe ele no chão Dança, deixa eu ver Ajuda Ajuda Ajuda, quer subir Quer dançar em cima Do sofá, né Dança